Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Pessoal, novidade da Lizardfish Crankbait, isquinha top. Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu já usei ela, pessoal. Eu sei que ela nada demais da conta. Eu vou trazer depois ela na prática, pescando com ela, nadando com ela. Só quero mostrar pra vocês as características da isca, que é a isca nova, lançamento da Lizardfish Cranklury. Vamos aqui, ó. Essa isquinha aqui, pessoal, é muito bacana. Volto a repetir, eu já usei ela. Ela nada demais, essa isquinha, tá? Tem uma barbela um pouco mais longa. Dá até pra galera que gosta de caiaque aí, curricar com ela. Um currico top pra caiaque, tá? Mas top mesmo. Nada demais da conta isquinha. É muito bacana. Vou mostrar essa aqui no detalhe pra vocês, porque já tá aberta. Olha só. É uma isquinha bem gordinha, né? Bem gordinha. Tem as esferas aqui. Tem um rato interno, ó. Tem um ratrezinho interno. A barbela é um pouquinho mais comprida. A barbela é um pouquinho mais comprida, tá? É uma isquinha que flutua. Ela tem flutuação. Então ela flutua. Não tem a flutuação extra rápida. A flutuação é relativamente lenta. Então você mergulhou, ela vem e sobe. Mergulhou, ela vem e sobe. Ela nada muito bem. Rebola muito bem. Deixa eu mostrar as cores pra vocês e as características. Olha só. O nome dela é Cranklure. A ação de fundo, porque como a barbela é grande, ela afunda bastante. Mas ela é uma isca que flutua, tá? Ela tem 5,5 centímetros. Ou se você preferir, 55 milímetros. Pesa 6 gramas. O 9 é Cranklure. Mas o acabamento da isca é muito bom, tá, pessoal? É muito bom. É muito bem feito. Olha o olho da isca. Olha o detalhe do olho, pessoal. Olha o detalhe do olho da isca. Dá uma olhada. Ó. A isca é feita em relevo, tá? Ela não é pintada pra aparecer, não. Ela tem o relevo. É muito bem feita a isca, tá? Eu já nadei com essa isca. Já usei ela. Eu sei que nada demais a conta. É uma isca muito bacana. Vocês vão gostar muito, mas muito mesmo. As iscas são muito bem feitas. Olha só. Olha o acabamento dessa isca. Ó. O acabamento dessa isca. Tá? Todas as cores, todas, sem exceção, são muito boas. É como eu falo pra vocês. Vai depender muito da cor da água que você estiver pescando. Né? Olha só. O acabamento da isca. Sem dizer que é uma isquinha muito convidativa, pequena. E que vai, com certeza absoluta, pegar muito peixe. Muito, muito, muito peixe mesmo. Olha isso. Olha essa fruta cor. A cor é... A barriga é prateada. Aí você tem um degradê do verde pro marrom. Olha que cor maravilhosa. Isca de flutuação. Não é uma flutuação extra rápida. Olha essa aqui. Um rajado aqui, ó. Olha que beleza. Né? É muito bacana. Tá aí. Pra vocês. Essa é a Crank Lurie da Lizard Fish. Uma isca de 5,5 centímetros. 6 gramas. Muito bacana. Muito bem feita. Muito bem feita. Vocês vão gostar demais da conta. É só você acessar aí o link que eu tô deixando aqui na descrição do vídeo. E também no primeiro dos comentários. Só você clicar no link. Vai direto lá no www.espaçopesca. Já vai direto na isca pra você ver as cores. Ver o valor. E se você quiser adquirir, é só você colocar no carrinho. E aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito boa a isca, pessoal. Vou trazer ela na prática pescando com vocês. E vocês vão ficar doidos. Porque eu já usei a isca nada e nada demais. E como eu falei pra vocês. Mas só quem gosta de pescar de caiaque. De repente, gosta de fazer um currico. Essa isquinha aqui vai matar a pau. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí. Não deixe de deixar aquele like pra gente. O joinha aí ajuda bastante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho